Entre tantas constelações Vem amigos, a gaviões vem no limite da velocidade Adrenalina pura, só emoção Alô fiel, meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Roda, suprime criação Embalou os sonhos da humanidade Arquitetando a livre inspiração A avançar no tempo Afobrar do vento a evolução Vem meu amor, entre em cena Meus moinhos da vida Entregue a paixão Quero delirar Voar nas asas dos caminhões Tem cada mente uma nova invenção Maquinas neste palco de ilusões Lá vem Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alvo e negra na ação Brilhando progresso Brilhando progresso Construindo sucesso Bem-vindo Bem-vindos à nossa estação E assim Em manobras radicais Vou curtindo a liberdade De braços dados com emoção É lindo Vai expulsar o coração Quando chega o domingo Na tela da televisão De volta em volta A adrenalina explosão E entre tantas constelações Uma estrela lá no céu Ao lado de São Jorge Padroeiro País com cena da fiel Meu sangue é sangue Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando O mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando O mundo inteiro Vem boda Boda Sublime e criação Vem valor Os sonhos da humanidade Arquitetando A divina inspiração A avançar no tempo Ao sobrar do vento A evolução Vem meu amor Em Tricena Nos moinhos da vida Se entregue a paixão Quero delirar Voar nas asas Dos caviões Em cada mente Vem cada mente Uma nova inventação Máquinas Neste palco de ilusões Lá vem a Maria Fumaça Travendo a massa Alguim Negra nação Brilhando progresso, construindo sucesso Bem-vindos à nossa estação Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa, alto e negra nação Brilhando progresso, construindo sucesso Bem-vindos à nossa estação E assim, em manobras aliviadas Ou de liberdade, de braços e laços Uma emoção, é lindo Faz pulsar o coração Quando chega o domingo Na tela da televisão De volta em volta A adrenalina explosão E de tantas constelações Uma estrela lá no céu Ao lado de São Jorge Padroeiro Aí tão sena tá fiel Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Sou um herói guerreiro Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando o mundo inteiro Vem roda, obra, suprime criação Vem valor, sonhos da humanidade Arquitetando a livre inspiração Avança no tempo A sobrar do vento a evolução Vem, meu amor Vem, meu amor, entre em cena Nos moinhos da vida Entregue a paixão Quero delirar Voar nas asas dos aviões Tem cada mente uma nova invenção Máquinas Neste palco de ilusões Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alvinha e Granação Brilhando progresso Construindo sucesso Bem-vindos a nossa estação Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alvinha e Granação Brilhando progresso Construindo sucesso Bem-vindos a nossa estação E assim Em manobras radicais Vou curtindo a liberdade De braços dados com emoção É lindo Vai expulsar o coração Quando chego o domingo Na tela da televisão De volta em volta Adrenalina e explosão E entre tantas constelações Uma estrela lá no céu Ao lado de São Jorge Padroeiro Aí com cena da fiel Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando O mundo inteiro Meu sangue é gavião Sou um herói guerreiro Vou na velocidade conquistando O mundo inteiro Roda Roda Suprime criação Alô, Patio Segura a família aí Arquitetando a divina inspiração A avançar no tempo Ao soprar do vento a evolução Vem, meu amor Entre cena nos moinhos da vida Sem pede a paixão Vem, meu amor Quero delirar Eu vou voar Uma das asas dos caviões Em cada mente Em cada mente Uma nova invenção Máquinas 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 Neste palco de nos moinhos Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alvinegra nação Virando progresso Construindo sucesso Bem-vindos à nossa estação Lá vem a Maria Fumaça Trazendo a massa Alvinegra nação Brilhando progresso Construindo sucesso Bem-vindos à nossa estação E assim Em manobras radicais De braços e braços Com emoção É lindo Faz pulsar o coração Quando chega Seu sangue é campeão Sou um herói guerreiro